Na casa do homem, sabe? Porra, brabo demais. Vim aqui, ó, pra comprar um controle, sabe? Aí, ó. Ó, ó, ó. Ele de dinheiro. Olha aí, gente. Comprar o controle. Olha os donates, ó. Muito obrigado aí pelos donates, galera. Aí, ó. Comprar o controle. O homem aí... Olha a moral que eu ganho com esse cara. Não tem como. Olha aqui, ó. Olha o camisão que eu ganhei bolado dele. Olha o camisão aí, gente. Caralho, aí. Porra, camisa braba, mano. Só vou botar quando for em algum evento. Quando for encontro de... Entendeu? Aí eu vou... O meu boné tava na casa dele aí que eu esqueci. Ele guardou. Aí, ó. Aí. Fala aí, Luan. E aí, rapaziada. Tranquilo. Aí, ó. Tô aí na casa do Luan aí, mano. Me trazer o dinheiro pra comprar o controle que meu R3 tá uma porcaria. Não, eu tô conseguindo jogar. Morou? Calçada. Aí é isso. Aí, ó. Entregar o dinheiro na mão do homem. O homem ainda me deu o presente. Olha pra tu ver como é que é, né? O cara é brabo demais. Cara, porra. Morou? É brabo demais, parceiro. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí. Aí. O cara é brabo, parceiro. É nóis então, galera. Tamo junto aí. Valeu? E é nóis. Deixa bastante like nesse vídeo aí, gente. E é nóis. O cara é brabo demais. E aí, varandona na casa dele. Exclusividade. E aí? Cheio de brinquedas. E mesinha. Tomar café da manhã. Olhando pro sol. Sentadinho. Bota uma piscininha aqui. Como fica como. Aí eu falo. Piscininha, amor. É brabo, porra. É brabo, porra. Tá vendo? O cara é brabo. Tamo junto, galera. Valeu. É nóis. Fé em Deus.